E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a notícia agora é bombástica, onde família revela mistérios sobre morte de Gugu. O apresentador Augusto Liberato morreu em 60 anos de idade, em decorrência de morte cerebral. O dano ocorreu após um acidente doméstico sofrido em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Lá moravam seus três filhos e era onde ele passava boa parte de seu tempo livre com a esposa Rosemíria. As informações noticiadas sobre o acidente desencontravam em vários sites, nos quais alguns afirmavam que Gugu teria caído de telhado enquanto colocava enfeites de Natal. E outros afirmavam que o apresentador estaria arrumando o ar-condicionado de sua casa. A família de Augusto Liberato divulgou uma nota oficial sobre a morte do apresentador e acabou com o mistério. Segundo familiares e amigos, Gugu, na verdade, estava arrumando o ar-condicionado que se encontrava instalado no sotão de sua casa, quando sofreu o acidente e caiu de uma altura de 4 metros. O apresentador, prontamente atendido e levado ao Hospital Orlando Health Medical Center, onde ficou até o momento de sua morte, a família revelou que Gugu passou por exames iniciais, aos quais indicavam um sangramento intracraniano. Nenhum procedimento cirúrgico foi indicado, uma vez que o quadro do apresentador era muito grave. A família de Gugu optou por chamar o cirurgião brasileiro, o professor Dr. Guilherme Lepsky, que confirmou a morte encefálica do animador contratado pela Record TV. O quadro de Gugu era irreversível e, ao que tudo indica, os órgãos do apresentador foram doados para os americanos. A família decidiu por atender ao pedido do próprio Gugu. Algumas notícias indicavam a morte de Gugu, mas a família as denunciou como inverídicas e somente depois anunciaram o falecimento. Ainda não se sabe exatamente o horário da morte do apresentador, mas uma notícia importante sobre tudo. relevante ao apresentador Gugu. Se você curte e fica bem informado, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deixe sua mensagem de força aos familiares. Deixe também o seu like, ele vai ajudar bastante a gente aqui. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!